Música Até parecia dia de jogo no estádio dos amadores da Vila Santa Terezinha. Na arquibancada muitos curiosos querendo ver a apresentação do novo time de futebol profissional da cidade. A portuguesa londrinense. Uma fila chegou a ser formada de jovens querendo uma chance de vestir a camisa da Lusa. O time base da portuguesa para o início dos treinos chegou a posar para a fotografia. E no primeiro dia de treino não poderia faltar é claro os tradicionais discursos. Depois da solenidade acabou a moleza. Sob o comando do preparador físico Walter Luiz da Silva Obrec e debaixo de um forte calor os jogadores fizeram aquecimento. E na sequência o tão esperado treino da portuguesa que poderá marcar o surgimento de uma nova força do futebol profissional da cidade. Qual que é a proposta de vocês com esse novo clube, com esse novo time na cidade? Olha, a princípio vamos disputar o campeonato amador né. E a proposta aí é fazer jogadores que o Amarildo estava dizendo. Dar oportunidade para os profissionais que estão parados né. Vai chegar a hora da intermediária. E nós vamos usar todos esses meninos que estão parados. Mas a princípio é fundar, quer dizer, a fundação do clube foi ontem. E é formar a meninada. Então você foi aclamado presidente. E daí? Como é que você recebeu essa indicação para assumir a presidência da portuguesa? É, isso daí foi um, né, a gente não sabe nem como dizer essas coisas. Porque o pessoal se reuniu e já cheguei lá e eu já era o presidente. Isso é, tem muito trabalho que a gente faz para o esporte amador. Já faz 20 anos que eu trabalho, né, para o esporte amador. Só trabalho, só trabalho. E agora eu acho que eu fui reconhecido e fico contente com esse presidente. Você acha que vai mudar muita coisa, ô Barba, de repente você que esteve em contato muito tempo com o esporte amador, de repente começa a tocar com um time com um esquema mais profissional? É, mudar vai, né, o trabalho é mais sério. A gente vai ter mais compromisso, né. E eu para assumir isso, eu conversei muito com a minha família, porque isso complica, né. A família vai ter que abandonar um pouco a família, mas todo mundo foi de acordo. Até eu tenho um filho que está nesse grupo e eu vou fazer o possível para a pessoa portuguesa crescer aqui em Londrina. Qual que é a proposta de vocês nesse início de trabalho da portuguesa? É, uma proposta de trabalho honesto, um trabalho realmente profissional, para que a gente possa alcançar os objetivos da portuguesa. Quando eu fui convidado para ser o técnico dessa equipe, automaticamente eu procurei saber da diretoria, também qual era a proposta de trabalho da portuguesa e qual era o objetivo da portuguesa. E eles foram bem francos comigo, que a proposta de trabalho e o objetivo da portuguesa é chegar na divisão principal do futebol paranaense. E com esse trabalho, com esse objetivo, com esse intuito é que nós estamos iniciando um trabalho hoje. Sabemos que é um trabalho difícil, é uma caminhada muito difícil, mas com certeza, se realmente for todos os profissionais pensando única e exclusivamente na portuguesa, o objetivo será alcançado no decorrer do tempo. Legenda por Sônia Ruberti